Olá, 2.148 famílias de Macapá no estado do Amapá receberam a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal inaugurou a primeira etapa do residencial Cidade Macapaba. Entre os contemplados estão pessoas que tiveram suas casas queimadas durante o incêndio que ocorreu em outubro de 2013. Veja como foi a inauguração do Conjunto Habitacional. A cerimônia teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Macapá, Clécio Luiz Vieira. Senhora Presidente, que nesse dia, que para todos nós é um dia histórico, em que é entregue à população de Macapá a maior obra habitacional de todos os tempos de nosso estado, queremos, como anfitriões, dar à senhora as boas-vindas e parabenizar a senhora que nos honra, prestigiando esta inauguração e visitando a nossa capital pela terceira vez. Parabenizar também o governador Camilo Capberibe por essa imensa conquista, da qual a Prefeitura de Macapá se orgulha em ser parceira. Aliás, senhora presidenta, nesse aspecto, eis aqui a minha primeira observação. A metodologia deste programa, o Minha Casa Minha Vida, é capaz de juntar os entes federados. É através dessa cooperação federativa que uma obra tão gigantesca como essa se faz realidade em tão pouco tempo e com as maiores chances de sucesso e, principalmente, satisfação dos seus beneficiários, que é o povo que mais precisa. Há pouco tempo atrás, antes do governador Camilo assumir, um momento como esse não seria possível, pois não haviam obras com recursos federais em curso, todas perdidas, paradas ou até abandonadas. Da mesma forma, pegamos o município de Macapá, sem nenhuma, repito, nenhuma obra em parceria com o governo federal em curso. Não pela ausência de recursos ou programas, mas por outros motivos que infelicitavam o nosso povo. Já estamos colhendo, senhora presidente, com muito esforço, alguns frutos do nosso empenho, pela retomada da parceria com o governo federal, presidido por vossa excelência, as quais presto conta, nesse momento, a vossa excelência e, principalmente, ao povo de Macapá. Na Habitação Popular, assim como o Conjunto Macapaba, saímos da última colocação do programa Minha Casa Minha Vida, com zero unidades, para, recentemente, termos finalizado a obra do mestre Oscar Santos, com 528 casas entregues. Implantamos ali o conceito de cidade criativa, sendo o primeiro bairro a homenagear a rica música mapaense. Também foi no mestre Oscar que destinamos 100 unidades para socorro às vítimas do incêndio do perpétuo socorro. Também, já nos primeiros meses, ainda na área da habitação, nossa gestão já iniciou a construção do Residencial São José, com 1.440 unidades, as obras avançam em ritmo acelerado, com mais de 50% das obras. Além disso, já assinamos o contrato para a construção de mais um conjunto, o Jardim Assucena, cujas obras começarão no mês que vem, com mais 1.500 unidades habitacionais à população carente de Macapá. A obra, que já começa no mês de junho, tem também, próximo, uma série de estruturas, como o complexo Macapá, localizado no carente bairro das Pedrinhas. Obra iniciada em 2004, que foi também abandonada. E ao invés de devolvermos aproximadamente 2 milhões a investidos, retomamos aquela obra com recursos públicos, para honrarmos a parceria com o governo federal e entregarmos à população um complexo que contará com o Centro de Referência para Assistência Social, um CRAS, terá piscina semiolímpica, quadra poliesportiva, um abrigo para adolescentes, um centro de atendimento psicossocial, uma área administrativa, áreas de esporte, lazer, e também o inauguraremos agora no mês de junho. Na saúde, concluímos a primeira etapa da reforma da unidade Marcelo Cândia, aqui na Zona Norte. Adquirimos seis novas ambulâncias, dez gabinetronatológicos, e passamos de 54 equipes para 81 equipes do Programa de Saúde da Família. Hoje, presidenta, nós temos aqui em Macapá 54 médicos do Programa Mais Médicos, atendendo de casa em casa, graças à retomada da confiança e da parceria entre o governo federal, estadual e municipal. Vamos também retomar agora a obra do Hospital Metropolitano, parada há anos, que está em fase de relaboração de projeto e de reorçamento. Também, aqui na Zona Norte, retomamos o Céu das Artes, um complexo de arte, cultura e lazer aqui no Infraero. E, nos próximos dias, lançaremos a licitação da reconstrução da Rua Mato Grosso, importante elo que liga a Zona Norte ao resto da cidade. Estamos realizando um imenso esforço para obter recursos junto ao governo federal, fazendo o nosso dever de casa, elaborando projetos, habilitando recursos nos programas para manutenção da prefeitura, assim, mantendo ela adimplente junto ao governo federal. Além dessas obras retomadas, presidente e povo de Macapá, nós já habilitamos 12 creches, várias escolas, quadras cobertas, unidade de saúde, UBS fluvial, uma série de obras e equipamentos junto ao governo federal, que eu faço questão de dar esse testemunho aqui. Entretanto, senhora presidenta, reconhecendo os avanços para a captação de recursos junto ao governo federal, que conseguimos no seu governo, só poderemos avançar mais, se municípios como Macapá, do porte médio, mas com problema de cidade grande, com receita reduzida e graves problemas sociais, integrantes que somos do G100, quando os desiguais forem tratados como desiguais, buscando superar o forço das disparidades que existem atualmente entre os municípios brasileiros. Temos gravíssimos problemas, mas precisamos, senhora presidente, superar o grave problema onde 90% da nossa malha viária, nossas ruas, estão em estado ruim ou péssimo. Além de solucionar o já alarmante problema de mobilidade urbana. Para isso, vamos continuar necessitando, presidenta Dilma, de um olhar especial por parte do governo federal. E citaria, para finalizar como exemplo, o programa que habilitamos junto ao PAC Imobilidade, de 341 milhões de reais para a construção de oito corredores de transporte coletivo na capital, o qual está em análise pelos ministérios da cidade, cujo ministro está presente aqui, e do planejamento. Trata-se, caso aprovado, da maior obra de mobilidade urbana que será executada pelo governo federal em parceria com o Estado e com o município. Finalizo, voltando a parabenizar a conclusão da primeira etapa do Cidade Macapaba. Esta obra é uma clara demonstração de como a sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal podem gerar conquistas que traduzem em melhores condições de vida e, principalmente, felicidade para a população. Aos moradores do Cidade Macapaba, nossos macapaenses, sejam de nascimento, sejam de coração, parabéns. Cuidem de suas casas, cuidem de suas ruas, cuidem da sua vizinhança, cuidem do seu lixo, cuidem desse espaço, cuidem da nossa cidade. A cidade é, na verdade, a nossa grande casa. Aqui, moradores do Macapaba, moradores de Macapá, saibam que não se construíram apenas prédios que se transformaram em casas, o que já seria muito importante. Aqui se constrói também um futuro melhor. Parabéns e felicidades ao povo de Macapá, especialmente aos moradores do Cidade Macapaba e aos operários, homens e mulheres, que ajudaram a construir esse sonho. Muito obrigado, bom dia, parabéns Macapá. Assistiremos, em seguida, a exibição de vídeo institucional sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Minha vida mudou, até móvel já comprei, mudou pra melhor, minha casa tá melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos pra viver com mais dignidade. Ah, eu pretendo comprar os móveis na minha casa, né, que eu nunca tive. Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim. Felicidade agora mora em mim. O governo federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Fará uso da palavra, neste momento, o ministro das Cidades, Gilberto Occhi. Senhoras e senhores, hoje nós estamos entregando 2.148 moradias aqui em Macapá. O estado do Amapá tem contratado, nesse momento, mais de 10 mil unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. E aqui em Macapá tem sido realmente o grande destaque para o programa Minha Casa, Minha Vida. E agora, com a entrega desse empreendimento, eu gostaria muito de ir aqui pedir três coisas importantes que norteiam o programa Minha Casa, Minha Vida. A primeira delas é que os senhores e as senhoras estão recebendo um patrimônio, um bem, que em torno de 60 mil reais é cada unidade dessa, é cada apartamento desse e cada casa dessa que está sendo entregue. Gostaria muito de pedir a vocês que cuidem desse empreendimento, que mantenham ele belo como está, com todas as infraestruturas aqui entregues nesse momento. Área de lazer, pavimentado, com água tratada, esgoto tratado, todo ele com toda essa infraestrutura. Então, é importante que cada um cuide desse bem, dessa casa, desse apartamento, cada um de vocês. É importante que ele valorize daqui a alguns anos. O segundo pedido que quero fazer é que muitos aqui ou vêm de alguma área de risco ou também pagando aluguel. É que nós possamos pagar em dia essas prestações, que quem ganha menos vai pagar 25 reais e quem ganha mais vai pagar em torno de 80 reais. Então, é um valor muito menor do que qualquer aluguel que se tenha aqui no estado do Amapá ou na cidade de Macapá. Nós precisamos pagar em dia para que outras famílias venham a ser beneficiadas. E, por fim, o terceiro pedido que quero fazer a todos vocês. Não vendam este imóvel, não troquem o imóvel, nem aluguem o imóvel. O imóvel é de vocês, foi construído para vocês e para aquelas famílias que mais precisam. portanto, não é para fazer um comércio desse imóvel, perderá aquele que comprar ou aquele que vender. Então, eu quero fazer esses três pedidos a vocês. E quero dizer aqui, governador, prefeito, presidenta, que este é um grande trabalho, o programa Minha Casa, Minha Vida, que está sendo entregue por determinação, por programa político, por programa social, por determinação da presidência da república. Então, é muito importante esse programa para todos nós. E, por fim, este é uma grande conquista que todas essas famílias conquistaram aqui dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. Por fim, quero pedir a todos que possamos, ao receber essa moradia, uma grande conquista. Grande abraço a todos vocês. Obrigado. A seguir, procederemos à entrega simbólica de chaves das unidades habitacionais do residencial Macapaba do programa Minha Casa, Minha Vida. Convidamos a senhora Estelita Guedes Ferreira e família para receberem as chaves de sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal. Convidamos a seguir a senhora Ilda dos Santos e família para receberem as chaves e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do prefeito de Macapá. Em seguida, convidamos a senhora Clara Shirley Simões de Oliveira e família para receberem as chaves de sua unidade habitacional e o cartão Minha Casa Melhor das mãos do ministro das cidades. E para finalizar, convidamos a senhora Giovana Dias dos Reis e Família para receberem também as chaves e o cartão Minha Casa Melhor das mãos da presidenta da república. Presidenta, essa cerimônia me traz uma dupla felicidade. Concluí entregar a primeira etapa do programa Minha Casa Minha Vida da cidade de Macapába com 2.148 moradias, mas também cumpri uma promessa de campanha. Na minha campanha eleitoral eu dizia que tinha dinheiro e faltava gestão, pois eu sabia que os programas do governo federal poderiam ser acessados para melhorar a vida do povo. Aqui estamos investindo nas duas etapas do conjunto Cidade Macapába, empreendimento do Minha Casa Minha Vida, juntos, cerca de 270 milhões de reais. E o governo federal entra com 234 milhões, o governo do estado com 36, mas o terreno perfazendo 42 milhões. 42 milhões, presidenta, não é pouco recurso para o nosso estado. Um estado pequeno, o penúltimo menor estado da federação, 42 milhões é muito recurso. E para conseguir ter esse recurso, para fazer essa obra em parceria com o governo federal e com o seu governo, presidenta, nós tivemos que recuperar a credibilidade do estado, ajustar as finanças públicas, pagar dívidas pesadas, tirar o Amapá do cadastro de inadimplentes do Serasa e prestar conta de centenas de convênios firmados com o governo federal que travavam a nossa vida, regularizar o recolhimento da previdência dos servidores públicos estaduais, o que de uma vez desbloqueou o acesso do Amapá aos recursos e garantiu o sagrado direito à aposentadoria. Apesar das enormes dificuldades que enfrentamos desde o início, o nosso governo nunca parou de trabalhar. Logo a assumir, decidimos retomar e concluir obras que estavam abandonadas, como as da Avenida Tancredo Neves e as da Cidade do Samba e outras que se arrastavam há mais de 10 anos, presidenta Dilma, como é o caso do nosso simbólico, pois único no mundo, estádio Milton de Souza Correio Zerão que tem a linha divisória do campo cortada pela linha do Equador. Fazer o dever de casa, senhora presidenta, foi fundamental, pois tornou possível acessar os recursos que, por exemplo, utilizamos na construção desta obra. Foi por isso que pudemos, em dezembro de 2011, depositar de uma só vez a primeira parcela de contrapartida desse empreendimento no valor de 12 milhões de reais para a construção do Cidade Macapaba que estamos entregando hoje. Presidenta, nós construímos essa obra com rapidez e eficiência. Essas 2.148 moradias da primeira etapa foram erguidas em dois anos e eu acompanhei pessoalmente cada momento, desde a construção do projeto, a chamada pública, a regularização e titulação do terreno, a execução da obra em si. Tomei café da manhã e almocei com os operários e determinei a Secretaria de Inclusão e Imobilização Social que promovesse o recadastramento dos trabalhadores aqui no canteiro de obras para que aqueles operários e operárias que trabalharam não fossem prejudicados porque não podiam sair no horário de trabalho para fazê-lo. Presidenta, esse é o caso da Roberta Dias Nascimento da Silva de 34 anos. Ela, que foi uma das 150 mulheres, viva as mulheres que trabalharam aqui nessa obra. Trabalhadoras da construção civil que trabalhou e nos ajudou a construir. A Roberta, a esposa do Rogério, mãe do Rafael e do Renan, seus dois filhos, graças a essa política habitacional vai ter o direito de moradia digna, garantido. Diferente do seu José Maria Alcântara Pinheiro, que é pescador desempregado e morava na área de risco e foi uma das vítimas do incêndio ocorrido no bairro do Perpétuo Socorro em outubro de 2013 e que hoje mora com a sua esposa Melian e seus seis filhos, o Alinaldo, o Gleidson, o Claudielso, o Joelson, a Liliane e o Jailso numa casa alugada pagando o seu aluguel com benefício eventual do aluguel social. É para construir e para construir essa verdadeira cidade o Estado entrou seis milhões do terreno, 25 milhões de contrapartida e ainda vamos investir 11 milhões para a construção de todos os equipamentos sociais requeridos, inclusive os que são de competência do município como creches, unidades básicas de saúde e escolas de ensino infantil. Além das escolas estaduais de ensino fundamental e médio, unidades de policiamento comunitário para garantir a segurança de todos. Importante dizer, senhora presidenta, que essas obras têm projetos concluídos, recursos garantidos tanto do Estado como do FAR e estão sendo nesse exato momento licitadas. Hoje, num momento como este, é mais do que evidente que essa parceria republicana entre unidades federadas é de enorme sucesso e grande benefício para o povo do Amapá e essa receita de parceria não pode e não deve ser quebrada. Além das políticas e programas federais, conseguimos também com exercício enorme de gestão captar a maior pressão de crédito proporcional por unidade federada brasileira, senhora presidente. Obtivemos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 2 bilhões e 800 milhões de reais em três complexas operações de crédito, 980 milhões do BNDES-Estados, 449 milhões do Proinvest e 1,4 bilhão para federalizar a CEA, destruída pelo descaso e pela irresponsabilidade. Todas essas operações foram autorizadas pela Assembleia Legislativa do Estado em dezembro de 2012. Com os recursos obtidos, construímos uma agenda de desenvolvimento que inclui ações em várias frentes. A primeira e crucial a questão energética, presidenta, nós pagamos 800 milhões de reais em faturas atrasadas a Eletronorte. Isso não é pouco. Estamos recuperando a CEA, Companhia de Eletricidade do Amapá e estamos investindo nesse momento 42 milhões nas obras de rebaixamento e vamos investir 200 milhões para fazer da energia do Estado do Amapá a energia de qualidade boa e que promova o nosso desenvolvimento. Com o governo do Estado e o governo federal trabalhando juntos, vamos equacionar o maior gargalo ao nosso desenvolvimento que era a inexistência de oferta de energia ao povo amapaense e ao setor produtivo. O governo federal está concluindo as obras do Linhão de Itucuruí e abriu concessões para a construção de usinas hidrelétricas no Amapá das quais duas estão praticamente prontas lá em Ferreira Gomes e em Laranjal do Jari. Com isso, deixaremos de ser um Estado sem energia para sermos um Estado produtor e exportador de energia gerada na Amazônia para todo o Brasil. Mas, Presidenta Dilma, nada disso teria sentido ou efeito se o governo do Estado não estivesse nesse momento investindo os 42 milhões de reais nas obras de rebaixamento e interligação para que a energia que vem de Itucuruí possa ser usada no Amapá e pelo povo amapaense. Não poderia, Presidenta, permitir que acontecesse no Amapá de hoje o que aconteceu com o hoje município de Pedra Branca do Amapari que viu o Linhão que abasteceu a Serra do Navio e viabilizou a exploração do manganês passar por cima da vila durante 30 anos e viver na mais completa escuridão para que isso não acontecesse nós buscamos a solução o recurso e estamos dando um encaminhamento que vai garantir energia para o Amapá e para o desenvolvimento. Foi, Senhora Presidenta Dilma um esforço enorme que nos permitiu acessar esse 1 bilhão e 400 dos quais 1 bilhão e 200 estão quitando todos os compromissos não honrados da Companhia de Energia do Amapá até 2011 quando eu assumi e 200 milhões são para esses investimentos de energia que eu agora citei queremos que essa energia nos traga o desenvolvimento econômico e atraia os empreendimentos que vão livrar o Amapá da dependência da economia do contra-cheque e a solução Presidenta eminente para o gargalo energético já começa a surtir seus efeitos e os investimentos já começam a chegar como na implantação do Terminal Graneleiro na Companhia Doca de Santana e com a criação da zona prioritária de logística lá na ilha de Santana no município de Santana é um município importante para o nosso desenvolvimento a nossa segunda frente de investimentos é na construção da infraestrutura com os recursos que captamos e estamos fazendo os investimentos em todo o estado são pontes como a do Rio Matapi a maior em concreto armada já edificada em nosso estado asfaltamentos de rodovias estaduais como o Ramal da Bacabinha do Pracuba do Itaubal e as AP 070 e 010 além da reforma e ampliação dos maiores hospitais do nosso estado como o HK o HCA o Hospital de Santana três UPAs e a construção de uma nova maternidade aqui na zona norte além de novas e modernas escolas modelo investimos em três anos um bilhão de reais enquanto que nos últimos oito anos se investiu 520 quero agora falar senhora presidenta especialmente para as pessoas que receberam suas chaves no dia de hoje e a todos aqueles que serão beneficiados por essa obra eu agradeço primeiramente a Deus e depois a essa parceria que permitiu construir 2.148 habitações o governo federal com o programa Minha Casa Minha Vida está tornando o sonho da casa própria possível hoje senhora presidente são 2.148 mas até dezembro serão 4.366 famílias beneficiadas pelo cidade de Macapaba importante destacar que na escolha dessas famílias foram priorizadas aquelas que realmente mais precisavam todo o processo foi executado em conjunto com a Caixa Econômica Federal tendo como princípio a mais absoluta transparência no processo de seleção dos beneficiários inclusive senhora presidenta o cadastro completo com os mais de 20 mil nomes 29 mil nomes cadastrados bem como os selecionados em cada etapa estiveram o tempo todo e ainda continuam na internet à disposição de quem quiser fiscalizar realizar é preciso ter muito respeito com esse investimento que está sendo feito aqui realizar o sonho da casa própria para milhares de famílias é uma forte emoção para mim eu espero que as famílias que para cá se mudam sejam muito felizes aqui o governo está fazendo sua parte para garantir que isso aconteça as condições de vida que estamos oferecendo no cidade de Macapaba onde temos água tratada energia elétrica saneamento básico asfaltos são um modelo do que desejamos oferecer a todos os amapaenses nesse sentido é importante dizer que até o final desse ano presidenta com seu apoio a parceria do governo federal e do PAC 90% da população que vive nos centros urbanos do estado do Amapá vai ter água tratada em suas torneiras quando assumir 45% apenas da população tinha nós vamos dobrar a cobertura de água e nessa grande cruzada com apoio do PAC e do PAC Funasa presidenta nós já universalizamos a oferta de água tratada nos municípios de Amapá Vitória do Jari Cutias do Araguari esse mês vamos entregar a universalização em Mazagão triplicamos a produção no município de Santana e vamos universalizar o atendimento lá até o final de 2014 em Macapá até o final do ano 90% do nosso povo vai ter água na torneira de qualidade presidenta eu sei que os desafios são enormes e eu gostaria de abrir um pequeno parêntese para lembrar de um encontro que tivemos lá no Palácio de Eliseu na França em jantar oferecido pelo presidente francês François Hollande quando falamos da inauguração da ponte sobre o rio Ayapoque que é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso estado para o estreitamento das relações sociais econômicas entre o Amapá e a Guiana ou seja entre o Brasil e a França precisamos inaugurar e promover esse eixo fundamental do nosso desenvolvimento e da nossa amizade com os vizinhos da França e da Guiana precisamos inaugurar a ponte sobre o rio Ayapoque senhora presidenta concluo a minha fala explicando que nesse conjunto habitacional todas as ruas homenageiam bravos brasileiros que lutaram contra a ditadura militar em diferentes frentes mas sempre contestando o autoritarismo e a quebra da ordem constitucional provocada pelo golpe de 1964 os nomes das ruas homenageiam heróis de todo o Brasil e em particular também do nosso estado do Amapá a avenida principal desse conjunto se chama Carlos Marighella temos também Miguel Arraes Leonel Brizola Vladimir Herzog Rubens Paiva e Zuleika Angel temos amapaenses como nosso querido Meton Jucá recém falecido Jorge Padeiro saudoso Francisco das Chagas o Chaguinha Aldoninha Araújo o Babá que ficou mais de um ano preso em Belém do Pará pela sua atuação fiz questão de que esse conjunto fosse também um monumento simbólico a memória e a verdade pois a democracia senhora presidenta foi o grande motor propulsor das mudanças que o nosso país viveu nos últimos 20 anos como imaginar um operário chegando ao poder se não por obra da escolha democrática e pelo exercício ainda tão recente do Brasil do direito de votar livremente e é preciso presidenta Dilma lembrar e reverenciar os que ousaram lutar a senhora é um exemplo a senhora lutou e a senhora pagou um preço alto eu cito ainda aqui no dispositivo o senador João Capiberiba deputada federal Janete presos políticos e exilados porque existem aqueles que se aliaram aos ditadores e transigiram com estado de exceção não podemos esquecer o Brasil não pode esquecer pois senão poderemos a voltar a viver aqueles anos tristes senhora presidenta eu não combati a ditadura pessoalmente como a senhora como os meus pais e tantos outros bravos brasileiros eu era só uma criança alguns que são aqui homenageados perderam muito sofreram torturas e pagaram com as suas vidas de mim o que foi tirado o direito de nascer no meu país nasci em Santiago do Chile me tiraram o direito por quase 10 anos de conhecer a minha terra a minha família o meu lugar para que isso não volte a acontecer com ninguém é preciso ter memória é preciso lembrar o povo do Amapá o povo do Amapá hoje é um dia histórico no qual começamos a vencer um grave problema que é o déficit habitacional viva a parceria viva a nossa gente trabalhadora viva a democracia é avante muito obrigado presidenta Dilma muito obrigado amapaenses neste momento a presidenta da república o governador do Amapá o ministro das cidades o prefeito de Macapá e o presidente da Caixa Econômica Federal descerra um placa alusiva em entrega de unidades habitacionais do residencial Macapaba senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff essas essa pessoal é a minha primeira visita como presidente da república ao Amapá na época na época do governo Lula eu estive aqui por duas vezes porque no governo do presidente Lula primeiro eu fui ministra de Minas e Energia e depois eu fui ministra chefe da Casa Civil e o que que acontecia o Brasil tinha um conjunto de estados que estava interligado ao sistema elétrico nacional e tinha duas regiões do Brasil ambas no norte do país que não estavam ligadas ao sistema elétrico nacional uma delas a gente olha por esse lado do Brasil onde está o Amapá e a outra se olha pelo outro lado onde está Rondônia e ambos tanto Amazonas como uma parte do Pará não tinham a interligação com o resto do Brasil e isso e isso porque a gente sabe que muitas vezes olharam o Brasil como se fosse só os estados do sul do sudeste e do centro-oeste então foi uma decisão do governo fazer a linha Tucuruí Macapá Manaus no início queriam fazer só Tucuruí Manaus mas nós fizemos essas viagens aqui justamente para provar que cabia fazer Tucuruí Macapá e depois Manaus queriam fazer o inverso no início fazer Tucuruí Manaus e Manaus Macapá o que seria vamos dizer assim uma coisa que não era muito correta mas isso durou muito pouco tempo e foi por causa disso que eu tive aqui duas vezes antes mas de fato eu olhei muito mais a coisa mais estarecedora desse estado que a quantidade de florestas e também os rios essa parte do rio Amazonas para ver as dificuldades que a gente tinha para fazer essa construção pois é graças a muito esforço e a Deus nós hoje temos essa linha que é uma obra de engenharia estarecedora porque tem nessa obra tem torres que são as maiores do mundo que tem esse cuidado de ser enormes para poder proteger a floresta então eu explico para vocês que eu tenho eu tenho uma especial atenção consideração carinho e sei o esforço que foi construir essa linha Tucuruí Macapá Manaus e hoje eu volto aqui para fazer talvez a coisa que eu mais gosto de fazer que é entregar moradias do minha casa minha vida volto aqui nesse residencial residencial Macapá para entregar 2.148 moradias em agosto eu espero que estejam prontas mais 2.218 moradias tenho certeza que a caixa e as empresas vão garantir que essa segunda etapa esteja concluída até agosto então nesse residencial gente vão ter 4.366 famílias 1% da população de Macapá e vão ter também vão ter também aqui um novo caminho para essas famílias um novo caminho de oportunidades no final desse período até o final desse ano nós esperamos ter entre entregues e contratadas 10 mil moradias 10 mil você não precisa 10.147 por que que eu gosto de vir numa cerimônia do Minha Casa Minha Vida porque eu acredito que esse momento seja um momento de recomeço para vocês para todos os que estão aqui recebendo suas chaves recomeço e de um futuro melhor nós construímos casas e vocês constroem novos sonhos novos sonhos para vocês para suas famílias para as crianças para os meninos e para as meninas eu quero dizer que são sonhos que para a grande maioria de vocês não puderam ser sonhados pelos seus pais pelos seus avós e nem por vocês até um tempo atrás o Minha Casa Minha Vida é sem dúvida o maior programa habitacional que o Brasil já fez em qualquer momento com Minha Casa Minha Vida nós acabamos com esse apagão habitacional que existia no Brasil milhões e milhões de famílias em condições precárias morando de favor ou pagando prestações que quase não cabiam no bolso o Minha Casa Minha Vida ele tem alguns méritos que eu quero falar para vocês primeiro ele dá mais autonomia para as mulheres por que que ele dá mais autonomia para as mulheres por que porque o programa foi aprovado no Congresso Nacional dando prioridade para as mulheres no registro da casa reconhecendo um fato que é o seguinte o fato as mulheres são muito importante quando se trata de famílias quando se trata de mulheres de filhos eu não estou aqui dizendo que os homens não são importantes eles são também principalmente quando eles estão junto das suas famílias mas muitas vezes as mulheres estão sozinhas criando seus filhos por isso elas têm prioridade no registro as moradias do Minha Casa Minha Vida devem ser registradas prioritariamente e a Caixa Econômica Federal sabe disso no nome das mulheres a segunda coisa importante do Minha Casa Minha Vida é que tem muita gente jovem iniciando a vida e casando e aí tem aquele dito popular quem casa quer casa qual é a vantagem do Minha Casa Minha Vida para os jovens essa vantagem está no fato que ele já começa com uma segurança com o conforto de um lar e quem viveu a infância no mesmo cômodo com pais irmãos que cresceu com carência de serviços públicos sabe muito bem qual é a vantagem do Minha Casa Minha Vida é morar com dignidade é ter o seu quarto a sua sala sua cozinha seu banheiro e ter também serviços públicos daí a importância também das parcerias serviço de luz elétrica água encanada pavimentação e aí eu destaco como parceria importante com o governo do estado e o município as escolas os postos policiais e o posto de saúde que vai trazer de fato aí maior conforto para todo mundo morar e aí quanto melhor por esses serviços quanto melhor for os apartamentos melhor a qualidade de vida para todos vocês e aí eu quero dizer uma coisa para vocês vocês devem pegar a chave abrir a porta da casa e entrar com orgulho com muito orgulho dentro dessa casa com a cabeça erguida de quem conquistou uma das coisas mais importantes que é o fato de um lar na vida de cada um de nós essa casa ela não é um presente ela é uma conquista é uma conquista de cada um de vocês e é fruto dos impostos que nós pagamos mas tem um detalhe importantíssimo elas todas elas são fruto da decisão do governo federal do governo do presidente Lula e do meu governo por quê porque nós somos os primeiros governos que colocaram como prioridade o uso do dinheiro público o uso do dinheiro público nessa dimensão porque muita gente pode ter feito outros programas mas eu estou falando é nessa dimensão e vou dizer depois qual é a dimensão usar o dinheiro dos impostos para construir a casa própria para milhões de brasileiros sabe gente são milhões com o minha casa minha vida do Lula foram um milhão com o minha casa minha vida do meu governo foram dois milhões e setecentos e cinquenta mil casas mil apartamentos mil moradias somando eu e o presidente Lula dá três milhões setecentos e cinquenta mil casas ninguém nunca fez tomou esse tipo de decisão olhou e falou não não dá tem uma coisa aqui que não está fechando é achar que o povo brasileiro a grande maioria do povo brasileiro que ganha uma renda de até mil e seiscentos reais ele pode essa parte do povo pode chegar e comprar uma casa que custa no mínimo no mínimo cinquenta mil reais não fecha a conta e aí o que nós fizemos nós criamos um programa que é assim ninguém pode gastar da sua renda mensal para pagar a prestação mais de dez por cento então o que que o governo federal fez o governo federal entra com o valor da casa entre noventa a noventa e cinco por cento do total nós pagamos entre noventa a noventa e cinco por cento e colocamos como prioridade as famílias aquelas que mais precisam isso para chamada faixa um mas tem a faixa dois e faixa três quem ganha mais também vai ter um benefício para ajudar a pagar a casa um benefício menor com isso o que nós queremos é que os brasileiros tenham a segurança segurança e a riqueza da casa própria segurança e riqueza e sabe que por que que eu falo para vocês que é riqueza porque no mundo a riqueza uma coisa é a renda outra coisa é a riqueza renda é o salário que vocês ganham é todo todo recurso que vocês recebem mensalmente para viver riqueza é aquilo que é patrimônio então o Minha Casa Minha Vida o que está fazendo é distribuindo riqueza pelos brasileiros garantindo acesso a casa própria garante resolver e realizar o sonho da casa própria esse imenso sonho que é ter um lar criar os filhos receber os amigos visitar os vizinhos receber todas aquelas oportunidades de afeto que é o que faz a vida da gente valer a pena então a casa própria é lar mas é também riqueza não vamos esquecer a partir de agora a parte que mais precisa da população brasileira também tem acesso a riqueza que é o patrimônio da sua casa por isso cuidem bem deles porque é de vocês é da família de vocês é dos meninos é das meninas eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho disso porque no passado no passado não se dava importância a casa própria o minha casa ou então não tinham dinheiro para dar importância também pode ser isso a minha casa minha vida é uma decisão de transformar os impostos pagos por todos os brasileiros em casa própria é essa a síntese do minha casa minha vida e eu quero dizer para vocês que é um dos programas que eu mais me orgulho por isso vou antecipar aqui antecipar aqui até já falei numa outra circunstância vou antecipar aqui que entre o dia primeiro e o dia dois nós vamos lançar o minha casa minha vida três por isso por isso por isso quem não teve ainda acesso a casa própria pode ficar tranquilo nós vamos lançar nacionalmente ou no dia um ou no dia dois nós vamos lançar o minha casa minha vida e isso vai ser muito importante porque as pessoas repito que não tiveram acesso a casa própria vão ter a sua oportunidade e isso é muito bom por isso aqueles que já tiveram paguem dia suas prestações para que a gente possa beneficiar cada vez mais gente ela é pequena dá para pagar eu queria continuar aqui primeiro ah já achei espera lá vou tomar uma água eu quero continuar aqui falando de uma coisa que eu considero muito importante o Brasil precisa de programas sociais mas precisa também de atender a demanda regional aí eu estou chamando de demanda regional viu governador as demandas da população brasileira na região norte em toda a região norte do país e na nordeste no passado tanto a região norte como a região nordeste não teve muita importância com raras exceções com raras exceções e aí nos últimos 12 anos aqui no amapá nós fizemos um conjunto de ações de infraestrutura muito importantes primeiro eu queria destacar uma coisa que geralmente os governos não dão importância porque está enterrado nós investimos aqui no amapá em saneamento básico água e esgoto tratado 398 milhões de reais quero também destacar a BR 156 em que nós estamos investindo mais de meio bilhão de reais e também para construir a ponte internacional do rio Oiapoque destaco mais uma vez a interligação Tucuruí Macapá Manaus além da importância da energia elétrica para desenvolver uma região eu queria chamar atenção para o fato que a linha Tucuruí Macapá ela traz consigo um outro benefício que é a fibra ótica e portanto a banda larga a inclusão digital o acesso à internet que vai ser cada vez mais condição de infraestrutura para desenvolver qualquer região do país queria dar uma notícia eu determinei ao ministro da secretaria de aviação civil Moreira Franco que amanhã publique o edital para construção e finalização do terminal de passageiros e melhoria de pátios e de pistas do aeroporto de Macapá com isso gente nós vamos ampliar a capacidade do aeroporto de Macapá dos atuais 900 mil entre 900 e 950 mil passageiros para 4 milhões e meio de passageiros também tenho muito prazer na parceria com a prefeitura em Macapá até agora são 132 milhões de reais para construir 15 quilômetros de corredores de ônibus 16 terminais além de reformar 7 existentes e implantar 93 quilômetros de ciclovias também na área de educação e da saúde que são áreas fundamentais porque trata das pessoas da vida diária da vida das pessoas nós colocamos aqui recursos para construção de 30 30 creches 10 delas aqui na capital e creche gente é tão importante porque creche é para as mães poderem trabalhar mas não é só para a mãe não a creche é fundamentalmente para a criança porque que a creche é para a criança porque a gente sabe que a criança quando ela começa a se desenvolver do zero aos 3 anos é ali que começa a diferença é ali que começa a desigualdade e quanto mais a educação garantir a todas as crianças as mais pobres garantir o acesso a tudo que há de mais moderno em matéria de educação essas crianças garantirão para si mesmas todas as oportunidades ao longo da sua vida por isso eu fico muito feliz de estarem sendo implantadas creches aqui no Amapá também a implantação da educação em tempo integral 344 escolas em todo o estado sendo 142 aqui em Macapá e o Pronatec é importante sinalizar o Pronatec o Amapá deu um show proporcionalmente o Amapá tem um dos melhores desempenhos são 66 mil amapaenses que estão fazendo ou fizeram cursos de formação profissional parabéns a todos esses jovens homens mulheres e adultos do Pronatec eu queria destacar também as quatro escolas federais da rede dos institutos de educação profissional científica e tecnológica funcionando Laranjal do Jari Macapá e Santana e até o final do ano Porto Grande são as primeiras escolas federais de educação profissional e o Brasil só será um grande país através da educação por meio desculpa da educação isso significa que a educação profissional vai ser essencial para o Brasil dar um salto em direção à economia do conhecimento criamos também um campus novo aqui da Universidade Federal do Amapá a unidade centro binacional do Iapoc Parabenizo a parceria das três UPAs duas em Macapá os mais 28 28 postos de saúde que nós estamos construindo novos além dos 87 dos 175 que nós estamos reformando queria dar um destaque especial ao Mais Médicos o Mais Médicos aqui também está sendo um sucesso todos os 16 municípios que solicitaram médicos receberam 126 médicos de um total de 127 esse médico único que está faltando chega até o final do mês e aí nós vamos chegar a 100% aí vocês podiam me perguntar presidenta o que que isso significa sabe o que que significa significa que quase 500 mil amapaenses estarão recebendo cobertura da atenção básica de saúde que antes não tinham de forma adequada para ser exata com 126 médicos nós estaremos cobrindo 444 mil e 500 amapaenses é um número muito expressivo principalmente se vocês considerarem que há um ano atrás não existia 127 médicos aqui e agora o governo federal bancou esses 127 médicos eu tenho certeza que nós fizemos muito mas tenho ainda maior certeza de que temos muito ainda por fazer muito ainda por fazer eu sei que nós ainda temos de avançar mais muito mais na educação porque gente a educação é o grande caminho desse país caminho para duas coisas o primeiro coisa é para garantir que a redução da desigualdade que nós conseguimos nesse período de 11 anos seja uma redução perene com o que com a educação para homens mulheres crianças e jovens e aí então ele é um caminho como Bolsa Família é para renda ele é para garantir que isso perdure por muitos e muitos anos no Brasil mas ele é também um caminho a educação é um caminho também para que a gente dê um salto no Brasil primeiro para empregos cada vez de melhor qualidade para cada um de vocês terem empregos com outro nível de renda e aí beneficia a família de vocês os filhos e beneficiam o Brasil o Brasil ganha com isso e aí junto com esse crescimento da educação o Brasil tem de apostar muito em universidades em faculdades em construir condições para cada vez mais incorporar no trabalho aquilo que vai transformar o Brasil numa sociedade cada vez mais moderna eu quero dizer que para mim só tem um jeito do Brasil crescer é todas as regiões do Brasil terem as mesmas oportunidades não interessa se o brasileiro nasceu lá em São Paulo em Minas Gerais ou no Rio não interessa de onde ele seja interessa que ele tenha acesso a tudo que há de melhor que o Brasil pode dar todos os brasileiros nascidos aonde nascerem e eu não vou recuar desse esforço o esforço de elevar a todos e a cada um dos estados a todos e a cada um dos brasileiros e brasileiras as mesmas oportunidades mas tem uma coisa os estados que menos tiveram ao longo da história as regiões que menos tiveram ao longo da história e os brasileiros e as brasileiras que menos tiveram ao longo da história do Brasil são aqueles que precisam ter cada vez e mais rápido mais mais e mais é isso é isso o justo é isso o correto e eu quero dizer para vocês nunca se esqueçam o Amapá está dentro desse mapa que eu carrego aqui o Amapá é tão brasileiro como os estados centrais assim como nós estamos daqui é o ponto um dos pontos extremos do país e o Rio Grande do Sul é um dos pontos extremos lá no sul nós temos de garantir que todos eles tenham um desenvolvimento alguns muito acelerados mas todos acelerados para garantir crescimento riqueza renda e bem estar para todos os brasileiros muito obrigado Aplausos